O TEMOR DOS MODINHAS A noite só não se apega em mim E se demore novinha eu vou virar seu queridim Ô novinha, ô novinha Pode vir sentando forte no favela todo dia Ô novinha, ô novinha Vai subindo e descendo no pente do correria Ô novinha, ô novinha Pode vir sentando forte no favela todo dia Ô novinha, ô novinha Vai subindo e descendo no pente do correria Quando tu era pequena tua mãe dizia Não se envolve com a favela eles são correria Com esses moleque brava a noite não tem fim Vão te deixar toda louca do começo ao fim Pode vir toda noite só não se apega em mim E se demore novinha eu vou virar seu queridim Ô novinha, ô novinha Pode vir sentando forte no favela todo dia Ô novinha, ô novinha Vai subindo e descendo no pente do correria Ô novinha, ô novinha Pode vir sentando forte no favela todo dia Ô novinha, ô novinha Vai subindo e descendo no pente do correria DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vai abraçando forte no favela todo dia Ô novinha, ô novinha Vai subindo e descendo no pente do correria Ô novinha, ô novinha Obrigado.